Oi, boa noite. Então, esse é o sogro da minha irmã. Desde sexta-feira que ele está lá no Hospital São Marcos, ele está no corredor, ele tem diabetes, não estão nem medindo a diabetes dele. Ele, pelo que o médico falou, ele vai ter que amputar o dedo, só que disse que vai ter médico só quarta-feira para ver o dedo dele, só que ele tinha que estar tomando uma medicação para o que ele tem no dedo não passar para o outro dedo, não deram essa medicação para ele, já passou para o outro dedo. Tempo de ele ter que amputar o pé inteiro e não estão fazendo nada lá por ele e a gente queria uma ajuda para ver se conseguia uma transferência para ele ou ele ser transferido pelo menos para o quarto, porque é muito perigoso ele pegar uma infecção lá no corredor. A família está toda desesperada porque tem que ele pegar uma infecção lá no meio do corredor.